Fala pessoal, beleza? Não sei por qual canal você está vendo, seja bem-vindo, somos os canais Hub, Tecnologia e Negócios e Turma de TI. E no vídeo de hoje, eu vou fazer a versão 2024 de um vídeo que vocês conhecem bem aqui no canal, principalmente quando me esculacham, falando que não adianta eu fazer essa limpeza sendo que meu teclado está sujo. Não sou um adolescente e não tenho tempo de ficar limpando o teclado, e quando eu comprar um jateador de ar eu limpo melhor. Galera, esse teclado, para quem não conhece, é o Redragon Mitra. Ele já está comigo há muito tempo, lembrando que eu já tive outros teclados, tive inclusive teclado retroiluminado da Multilaser. Só que caras, o teclado mecânico, apesar da chatice que é ficar limpando os suítes a cada 2, 3, 5 meses, pessoal, eles duram demais. Esse teclado, para meu, é o Redragon Mitra. Ele já está comigo aí, brincando, brincando, uns 6 anos. E vai durar 10, fácil, bem cuidado, ainda que vocês falem que ele é sujo de pó. Pessoal, o vídeo de hoje está sendo gravado pela minha Bril 4K. Diferente de outros anos que eu gravava no celular, ainda que o meu Zenfone 9 consiga fazer uma boa gravação, pela Bril 4K a gente consegue estabilidade no vídeo. Isso é legal, tá? Por isso que quando o canal vai conseguindo melhorar a estrutura, a gente consegue melhorar para vocês. Então, o mínimo que vocês podem fazer, por favor, é deixar um like e um comentário aí. Galera, vamos lá. O que vocês vão fazer? Utilizar a pinça que vem no próprio teclado mecânico ou guardar a de outros teclados que você já teve. Prender até ela fazer o clack e puxar. Uma vez puxada a tecla, deixa ela de lado. Afunde o switch. Pessoal, os switches utilizam contatos de cobre. E esses contatos, com o tempo, pegam as em árvores e não abre. Então, o que vocês têm que fazer? Melhorar o contato. Tem gente que passa direto o WD. Eu não recomendo. Eu recomendo sempre que se passe um álcool isopropílico, principalmente o limpa contato, antes. Faça o contato da tecla várias vezes ou mantenha pressionado. Para que o limpa contato vá tirando as em árvores e depois de limpas as teclas que você quer, você usa o WD para que ele crie uma camada de proteção para poder dificultar mais esse contato. Agora, o que acontece, pessoal? Eu gosto do limpa contato, porque o limpa contato deixa a superfície meio ressecada. O WD deixa aquele lambuzado da lubrificação. Isso, com o acúmulo de poeira, vira uma laminha. Tudo bem que em teclado deve ser mais difícil, mas acontece. Quem passa muito WD em CPU ou desenlimpante, sabe como fica. Fica nojento. Então, pessoal, estou passando aqui. Lembre-se sempre. Pega o caninho conectado ao desenlimpante ou ao limpa contato. Afunda o switch e aperta. Depois disso, mantém pressionado ou vai apertando devagar para que limpe. O meu backspace está dando muito problema. Está apagando demais. Isso já está dando nos nervos. Pessoal, limpa contato. Você acha até na DC, ou acha em qualquer loja de material de elétrica e eletrônica para construção. Ou, cabum, eu vou deixar um link aí também se você quiser da Amazon. Dá uma pesquisada lá. Feito isso, galera. Só colocar de volta aqui. Vou dar uma olhada para não fazer besteira, né? Colocou. Já era. Ainda foi burrinho. Coloquei o osso contrário, como diria minha mãe. Está aqui. Beleza. Vocês podem ir pressionando um pouco para que crie o contato entre os plugs de cobre e vá fazendo a limpeza. Pessoal, há quem gosta de usar o WD. Então, eu só vou mostrar para vocês aqui. Vou arrancar. Vou passar o limpa contato. Vou deixar fazer esse contato por um tempo. ASMR. E vou passar também um pouco de WD. Pessoal, eu recomendo muito que vocês tenham teclados mecânicos. A quem não goste, eu acho que até para digitar eu prefiro o de membrana. Mas é aquilo. Tem prazo de validade, enquanto que o teclado mecânico também tem. Mas é bem mais longo, galera. Bem mais longo. Acho que no mesmo período que eu tenho esse teclado mecânico, eu já tive dois de membrana. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Turma de TI, Hub Tecnologia e Negócios. Se inscrevam no canal. Sigam a gente. Deixem nos comentários o que você achou. Like, joinha. Bora se inscrever no canal e até a próxima.